Monster Hunter Wilds teve algumas informações muito legais reveladas em uma entrevista muito especial feita no canal Hurrican. Nesse vídeo eu vou estar reagindo a essa entrevista e, é claro, dando a minha opinião dos pontos principais aqui no vídeo, beleza? Então, se você quer saber esses detalhes, fique comigo até o final do vídeo. A entrevista está no canal dele em inglês, tá pessoal? Eu trouxe para vocês em português. Peço que vocês passem no canal dele, deixem o like, deixem o comentário, porque não é todo dia que a gente entrevista aí os produtores que estão à frente dessa série há tantos anos, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Qual é sua arma favorita no Wild e você costuma mais capturar ou abater monstros? Uso a lança e sempre usei desde o início da série. É muito divertida no Wild também e não vou trocar minha arma principal. Na verdade, o diretor Tokuda-san sempre me diz, você precisa usar uma variedade maior de armas. Mas eu continuo com minha lança. Como diretor, claro, jogo com todas as armas para testá-las. Tenho gostado bastante da trompa de caça no Monster Hunter Wild. É muito divertida neste jogo, mas recentemente, tenho usado a espada e escudo carregáveis. É muito satisfatório usar o ataque focado que destrói as feridas dos monstros. Sobre capturar ou abater, no início prefiro capturar para terminar a caçada mais rápido, quando meu equipamento não está a uma altura de um monstro muito forte. Mas nos estágios finais, quando fico mais forte, vou feliz caçar. Como sabem, sou famoso por ser um man de martelo desde sempre. Tokuda-san pede que eu explore outras armas, mas não vejo necessidade. Sim, definitivamente matar em vez de capturar. Sabe? Acho que você precisa. Nesse início de vídeo, a gente viu basicamente que o Fujioka tem a lança como sua arma principal e dificilmente usa outras armas. O Ryoso, nem precisa falar, já virou um meme, né? Porque ele só joga de martelo e pode dar dinheiro para o cara para fazer o que for e não larga o martelo. E aí o Tokuda, como diretor do jogo, joga com todas as armas, acompanha as novidades delas, pode dar palpite e falou que está curtindo bastante o Hunting Horn e também a Charge Blade. Monster Hunter equilibra ação de combate e simulação de caça. Coisas como comer, afiar armas, bebidas quentes e frias. Como equilibram esses aspectos em Monster Hunter Wilds? É importante ter simulação realista de caça, como comer, afiar armas e lidar com temperaturas. Tudo isso está incluído de alguma forma em Monster Hunter Wilds. Acho que nossa abordagem desde Monster Hunter Wilds tem sido não deixar que isso atrapalhe a ação principal de caça, tornando-se uma tarefa administrativa demais que você precisa gerenciar o tempo todo. Especialmente reduzindo a quantidade de itens que você precisa estocar e carregar constantemente, sendo um recurso limitado que você precisa comprar ou criar, pois vira apenas gerenciamento de inventário. Então, como em alguns aspectos do Monster Hunter Wilds, mudamos de item para outra mecânica para lidar com as coisas. Aspectos como temperatura, calor e frio e coisas do tipo. Temos, sabe, talvez uma abordagem diferente agora que deve reduzir essa carga administrativa e focar mais na caça em si. A simulação de caça, porém, é mais sobre retratar os humanos como parte do ecossistema dos monstros. O comportamento do monstro é projetado para ser plausível como uma criatura viva, não só um chefe de jogo. Se eles se movem muito, ficam com fome e podem caçar presas. Se ficam exaustos, querem dormir e se recuperar. Esses são comportamentos realistas para uma criatura animal. Não faria sentido se o caçador fosse um super-humano sem essas necessidades. Se você se move muito, fica com fome e precisa comer para recuperar energia. Minha opinião sobre essa parte de gerenciamento de temperatura, frio, calor e também essa parte de ecologia. Bom, eu fico feliz, né? Porque aqui, basicamente, ele confirma que está de volta a presença de temperaturas. E isso afeta as caçadas, já que no Monster Hunter Rise eles tiraram isso, né? Simplificaram. A gente não tinha bebida quente nem bebida gelada lá. Só que eles falaram que mudaram a abordagem. Então, não vai ser mais apenas itens de inventário que você leva para usar durante a caçada. Dependendo de como foi essa mudança, eu acho interessante, tá? Eles falaram que estão tentando deixar isso menos administrativo. Toda hora você tem que ficar se preocupando com isso, simplesmente ficar comprando, trazendo para a quest. Se eles tiverem transformado isso, por exemplo, em skills que você equipa no set, né? Ou que você coloca, por exemplo, ali um set que ele tem uma característica que já tem resistência a calor, né? Pela característica do set mesmo, a armadura que você está usando, ou um set que tem resistência a frio, né? Na natureza dele ali, é uma forma de sobrevivência que para mim também seria bem plausível. Não necessariamente você teria que tomar uma bebida para se proteger ali da mudança de temperatura. Se eles tiverem seguido mais ou menos nessa abordagem, né? Eu curtiria, ou quem sabe ali uma comida que você pode fazer, né? Agora você pode fazer diferentes tipos de comida. Ele ainda não comentou como ficou, né? A gente vai ter que ver na versão final do jogo, mas eu particularmente sou fã de todos os aspectos de sobrevivência que você pode inserir no jogo. Ah, isso para mim traz muito mais imersão para esse mundo aí de caçador de monstros. Então, toda vez que eles cortam algo de preparação ou algo que traz essa sensação de sobrevivência, de que você tem que gerenciar algo porque faz sentido, né? Para você sobreviver naquele ambiente, eu fico bem triste. E eles confirmarem que isso vai estar presente já é um ponto positivo. Sobre a parte da ecologia, o próprio Yuyo Tokuda já comentou que sempre que ele for diretor do jogo, ele vai focar muito na parte de ecologia do game. Fazer os monstros parecerem reais naquele ambiente que eles fazem parte, né? Criar monstros que se encaixem naqueles ambientes, dar uma vida para eles, dar uma rotina para eles. Então, tenho certeza que vai ser um ponto muito positivo desse jogo. Vai ser uma evolução que a gente já tinha no Monster Hunter World, já é Ciborne. Jogadores adoram recompensas como skins de armas de missões de eventos. Mas em Sunbreak, muitas skins únicas só estavam disponíveis como DLC pago. Quais são seus planos para Monster Hunter Wilds? O sistema básico de armadura em camadas será desbloqueado em certo ponto do jogo. Depois de desbloqueado, você poderá criar livremente qualquer armadura em camadas. Planejamos fazer armaduras especiais disponíveis como DLC pago. Jogadores temem que o DLC inclua materiais de monstros ou itens pay to win. Até agora, o DLC de Monster Hunter permaneceu apenas estético. Pode confirmar que continuará assim no futuro? Sim, manteremos a mesma direção que sempre tivemos. Bom, aqui teve dois pontos importantes, né? O primeiro é que ele comentou que a gente vai ter o sistema de camadas que vai ser desbloqueado em um certo momento. Você vai poder criar camadas de tudo, das armaduras e armas, beleza? Só que ele confirmou também que vai ter DLC de armaduras pagas especiais. Isso foi muito forte ali no Monster Hunter Rise e a gente vai ter que aguardar a versão final do jogo aqui pra ver se eles vão balancear bem. Porque é importante o seguinte, ter eventos gratuitos que tenham boas recompensas aí com armaduras em camadas, equipamentos legais, né? Coisas que valham a pena, que recompensem o jogador, né? Por completar esses eventos. Coisas que eles capricharam muito no Monster Hunter World, mas que ficaram devendo no Monster Hunter Rise e que agora, sendo o jogo principal com muito investimento, a gente espera, né? Que novamente eles invistam que os eventos recompensem bem. Tipo assim, se você só tá dando o lado pago, mas não tá caprichando aqui no gratuito, a comunidade não vai colaborar, pelo menos é assim que eu penso, né? Eu até posso colaborar com o conteúdo pago, desde que eu sinta que eles estão realmente entregando um bastante também no conteúdo gratuito, tá? Que é muito, muito importante. O dano elementar terá um papel mais significativo em Monster Hunter Wilds. O dano elementar varia em importância conforme o jogo e como se encaixa no design geral e de combate. Não quero que seja inútil, mas também não quero que seja o foco principal. Se for o único fator importante e muito poderoso comparado a outros aspectos das armas. Então buscamos integrá-lo num sistema de jogo equilibrado. Você falou de acampamentos temporários em locais perigosos que podem ser atacados por monstros. Pode explicar melhor essa mecânica? Há áreas para acampamentos pop-up totalmente seguros, onde nenhum monstro patrulha ou passa. E há três níveis, variando de seguro até completamente perigoso. Muito perto de onde monstros perigosos vagam. E há grande chance de que se o monstro passar pelo acampamento, vai atacá-lo e quebrá-lo por ser muito agressivo. Ao mesmo tempo, nem todos os monstros reagem aos acampamentos igual. Alguns mais ameaçadores veem um acampamento pop-up como algo a atacar e destruir. Outros podem notar, mas talvez não prestem muita atenção. Então há diferentes níveis de consideração que você terá que dar. Quer alto risco e recompensa, com acampamento em área onde pode ser destruído? Ou prefere ficar mais longe, viajar mais, mas com menos risco de destruição? Imagino que precise de materiais para montar os acampamentos pop-up. Não tanto materiais, mas há pontos que você gasta para criá-los. Com o novo sistema de troca entre duas armas, surge um receio de que jogadores usem o chifre de caça só para se bufar e depois trocar para outra arma. Vocês consideraram isso? Sei que é um tema polêmico na comunidade. O sistema de escolher duas armas é importante e não quero impedir ninguém de ter o chifre de caça como secundária. Também quero que os buffs do chifre de caça permaneçam mesmo ao trocar de arma, porque é justo e faz sentido. Mas a preocupação de que isso quebre o equilíbrio, com jogadores sempre bufados, é algo que estamos atentos e trabalhando para manter o sistema equilibrado, evitando que o chifre de caça seja a única secundária viável. Acha que o Rioso vai aprender a tocar berrante para aumentar o dano do martelo dele? Não. É não. Marretar é vida. Aqui não tem muito o que falar, né, pessoal? A gente espera que eles consigam equilibrar bem o jogo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é complexo, né, você balancear o dano das armas. Agora com duas armas, como vai ficar o equilíbrio disso? Isso, o uso do hunting horn para bufar a arma secundária, né? Tudo isso aí a gente vai ter que esperar a versão final. Eles levam também muito em consideração a gameplay dos speedrunners, porque os caras às vezes descobrem umas coisas e começam a mostrar, né, que o dano ou um combo específico está realmente quebrando o jogo. Aí eles vão lá, lançam um update, rebalanceiam. Então isso aí é natural, vai vindo com os updates e você que tiver a oportunidade de jogar desde o day one, acompanhando cada update, vai ver essas atualizações. A gente vai cobrindo aqui no canal também todas as atualizações que rolaram em termos de armas, balanceamentos e tudo mais, beleza? Monster Hunter costuma revelar boa parte dos monstros antes do lançamento, deixando poucas surpresas. Mas essas surpresas são muito especiais para os jogadores. Já pensou em manter mais monstros em segredo? Tipo, não revelar tanto da lista de monstros? Acho que nosso estilo atual funciona bem pra gente. Os monstros se ligam tanto aos outros elementos que não é só revelar e pronto. Os monstros que mostramos nos trailers, junto com o ambiente onde vivem, dão uma boa ideia do que esperar do jogo. Não só o design, mas ver onde vivem, dá pistas de como será a jogabilidade. Então estamos bem satisfeitos com nossa abordagem atual. O motivo principal de não mostrarmos um monstro antes é que ele está ligado à trama e aos mapas finais que você pode descobrir, e como a história se desenvolve no final do jogo. Não queremos estragar isso logo de cara, então é claro que temos que guardar alguns segredos para que as pessoas ainda gostem de descobrir o que acontece conforme a história avança. Com Monster Hunter World, mostramos mais monstros que o normal, pois foi uma reabordagem da série no ocidente. Foi uma reintrodução, já que muitos novos jogadores estavam chegando e queríamos mostrar do que se trata Monster Hunter. Este é o tipo de conteúdo que você pode esperar. Agora, com nossa base de fãs global, podemos revelar monstros suficientes para deixá-lo interessado e animado, mas guardar muitos para que você descubra quando o jogo for lançado. É ótimo encontrar um monstro novo ou algo que não foi anunciado. Em Iceborne, eu não sabia que as Terras Guias existiam, então quando terminei a história e descobri as Terras Guias, foi incrível. Era um mapa novo que eu nem sabia que existia. Achei interessante essa explicação deles sobre a abordagem do marketing, sobre o quanto eles estão revelando e o quanto eles vão manter em segredo, né? Porque tem uma crítica na comunidade de que às vezes a Capcom passa do ponto, né? Acaba dando spoiler demais, revelando demais. Quando você vai jogar, você já conhece praticamente todos os monstros. Não sobram quase nenhum aí, né? De surpresa. E eles explicaram que no Monster Hunter World eles tiveram que mostrar mais do que o normal, porque era meio que uma introdução global para o jogo, porque foi o primeiro grande jogo assim. Eles lançaram de forma multiplataforma para o mundo todo ao mesmo tempo, né? Geralmente lançava no Japão e depois para o Ocidente. O Monster Hunter World lançou globalmente. Então, foi um marketing pesado e funcionou, né? Só que agora eles estão com uma base de fã muito maior. E agora eles podem poupar um pouco mais de conteúdo, né? Então, eles estão mostrando o suficiente para você entender ali como vai funcionar mais ou menos o jogo, despertar a curiosidade daqueles mapas e monstros que podem viver ali. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que eles vão poupar também, né? Vários segredos aí para a gente descobrir apenas jogando. O que, no meu ponto de vista, é importante também. O Hurriquen até comenta, né? Sobre as Guiding Lands, por exemplo, que eles não revelaram lá no Iceborne. E depois que a gente zerava, a gente descobria. E era uma bela surpresa. Então, eu acho muito legal. Quando tem vários monstros, né? Que eles não mostram, a gente descobre jogando. Então, acho que agora eles vão encontrar um meio termo aí legal. Entre a promoção, entre o que vai ser mostrado e o que a gente vai descobrir apenas jogando. Podemos criar decorações de habilidades em Monster Hunter Wilds? Isso se liga ao conteúdo final, então não quero falar agora, mas fique animado. O nível de tiro da lança-arma é frustrante, pois a maioria nunca atinge o nível máximo. Existem planos para mudar isso? Sei que os fãs sentiram que, além de certo ponto, se o nível de tiro não atingisse o necessário, as outras propriedades da arma não importavam tanto, pois esse era um fator crucial. Então, mudamos o cálculo do poder geral de cada lança-arma que você fabrica. Além do nível de bombardeio e tipo de ataque, há uma estatística básica de poder que aumenta conforme você avança na árvore de criação. E o cálculo conjunto é mais equilibrado agora, não sendo tão afetado apenas pelo nível de bombardeio. E você terá lançar armas mais viáveis no final da árvore, graças ao maior poder de ataque. Tenho certeza que os detalhes ficarão mais claros perto do lançamento, quando você puder testá-lo. Ele verificou os detalhes que poderia descrever sobre isso hoje, pois falamos mais cedo, e ele conversou com a equipe de desenvolvimento no Japão para checar os detalhes, para que você ficasse satisfeito com o sistema atualizado de lançar-ma. Aqui a gente viu que o Hurrican cobrou ele uma mudança da gunlance, né? De que tinha algumas gunlenses que não chegavam a um nível de shelling máximo e tudo mais, e você acabava perdendo algumas armas que poderiam ser bem interessantes, e acabavam não sendo usadas por esse motivo, né? E aí o Tokuda comentou que eles mudaram essa abordagem, que eles sabiam que os fãs estavam cobrando por isso, né? E que vai ter várias gunlenses que vão ser viáveis devido ao seu poder de ataque. O que deu para entender aqui é que eles levam o feedback dos fãs a sério. Então, sempre que você puder, que a Capcom deixar algum link para dar um feedback geral sobre um evento, sobre os updates que estão chegando, geralmente nos pós-eventos, eles deixam o link, vão lá, mandem o feedback de vocês, que o feedback de vocês é repassado para os produtores e também para os devs, tá? Esta é a última pergunta que mencionei, então por favor traduza. É do meu amigo Gaijin Hunter, Nianta no Fukatsu Tanomimasu. Esse é o Ken. Eu disse isso, certo? Não estamos dizendo ok para a sua pergunta. Estamos dizendo que você pronunciou corretamente. Você pediu o retorno do sistema Prowler. Entendemos sua pronúncia, mas é só isso. E por fim, rolou uma pergunta ali do Gaijin Hunter também, que é um Hunter brabíssimo da comunidade. Ele tem um canal dele aí do YouTube também. E ele pediu para eles trazerem de volta o Prowler Mode, né? Que é aquele modo que você podia caçar como gato lá no Monster Hunter Generations Ultimate. Eu, particularmente, acho difícil esse modo vir para a franquia, para os jogos principais, né? Se retornar, acredito que pode retornar nos jogos aí da equipe Portable no futuro, né? Mas vamos ver, porque, por exemplo, no Monster Hunter Rise já não retornou. Então, eu acredito que para retornar muitos fãs vão ter que fazer essa requisição, né? Me parece ainda ser algo nichado. A galera tem mais o costume de caçar com o caçador mesmo. Mas e você? Gostaria de ver o Prowler Mode retornando? Deixa aí também nos comentários. Essa foi a entrevista completa, tá, pessoal? Tinha várias outras informações aí que foram faladas nesse período de Gamescom. Estava em viagem, retornei. Agora eu preciso de um tempo para ir processando várias informações e produzindo os vídeos aqui para vocês, beleza? Não deixem de conferir outros vídeos que eu já produzi. Eu vou deixar aqui na lateral para que vocês possam conferir. E ativem o sininho aí para não perderem os próximos. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!